Ae, tamo de volta aqui com Sea of Stars Eu não fiz absolutamente nada, tá? Eu parei o vídeo exatamente naquele local que eu terminei ele E... Ei, entrei no pântano de novo, que idiota Vamos simplesmente entrar lá no... No local da... do castelo E continuar a nossa história, galera Simbora Castelo Mecânico Mais uma vez eu peço desculpas por ter perdido o episódio que eu tinha gravado E feito vocês perderem parte da história, tá? Nem se mexe Quem não entendeu, assiste o episódio passado Dificilmente você que chegou aqui não vai ter visto o episódio passado, né? Mas já peço desculpas mais uma vez aí Pelo vacilo de perder o vídeo Ô, louco Errou a pedrada? Nossa, pera aí Cara, qual a fraqueza desse bicho aqui? Deixa eu pensar aqui Beleza, dá um porradão ali Eu vou bater normal Beleza, reduziu o dano Ele ainda vai dar 100% Cara, que DJ... Esse DJ é muito forte, cara Ele deu 130 Olha isso, cara Como é que pode um dano tão alto assim? Derrubou a menina Derrubou a Serai Vamos lá Vamos jogar um dano em área aqui Vai pegar em todo mundo Panela de cocô Panela de cocô Matou dois Upamos de nível Acho que eu vou upar a vida dos personagens, mano Eles estão tomando muito dano Ponto de vida A Serai tomou quase hit kill ali do bicho O outro já tem muita vida aqui Acho que o... Defesa mágica ou defesa... Vou pegar ataque, vai Ataque físico Ok Derrotamos o DJ ali Atacadão Aqui abre ali, né? O que será que tem aqui? Ok Atravessamos aqui Eu vou cancelar esse bicho aqui Esses bichinhos não podem deixar atacar não, mano Que eles atacam rápido Eles atacam de um em um em turno De dois em dois turnos Se deixar eles atacarem Vai dar problema aqui Caramba, morreu dois... Por que o nome da habilidade é bolada de neve Se ele tá na... Numa montanha de rochas? Eles esqueceram de mudar o nome da habilidade Ou em português do Brasil Eles esqueceram de mudar O nome Protótipo de engrenagem Mais uma história Pra Tix Contar na fogueira pra gente Eu tô gostando das histórias Que ela conta na fogueira A história do Rishan E do... Ai Foro No episódio passado Foi muito boa Descansa Vamos encher a vida Aqui, galera Eu vou tá fazendo um savezinho aqui embaixo Pronto Desse jeito, se acontecer alguma merda Eu tenho um save ali Nada pra cá Ah não Tem um baú aqui Engrenagem Olha 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 Uma arma nova Para o Gal Para a nossa Nossa bolinha Cozinheira O castelo mecânico Chegamos O residente do conflito Tá em algum lugar aí Vocês Olha lá Mano Nosso juramento Nos obriga a impedir Que vocês Entrem na base Dos acólitos E o seu juramento De guerreiro do solstício Esse não foi feito Por livre vontade Valery Me escute Por favor Abra o caminho Já Atenha-se ao plano Bugraves Bugraves Nossa Eu não sei falar o nome dele O residente vai botar juízo Na cabeça deles Tá bom Só temos que ganhar mais tempo Por favor Zale Renda-se Esqueça Então lamento fazer isso Mas devemos garantir Que os acólitos Terminem o ritual Do despertar Podem vir Maluco Eu acho que a gente Devia ficar Ficar de fora Caraca mano Solstício contra solstício Nossa família Nossa própria família Nossa própria família Ah não defendi Droga Defendi um Vou bater na moleque Mulher mais fraca Beleza Quase cancelei O ataque dela Lontxacos Ai droga Beleza Daqui a pouco Eu tenho um combo Mais forte Pra usar Acho que eu vou bater Não vou conseguir cancelar Aquilo ali Eu posso até tentar Cancelar Mas não vale a pena Big Bang Ataque Ah filha da mãe Ela cura Ok Você cura os outros Né Desgraçada Bom saber Que você cura As pessoas Vamos ao golpe Do solstício Vamos bater nela Vai Diminuiu o dano Meu amigo Não consegui fazer nada Com aquela pirâmide Caramba Cura Valery Se a gente pegar combo Nível 2 Dá pra dar mais dano A outra tá morrendo Ela vai morrer Antes do cara Acho que agora É a hora De dar dano neles Vamos lá Foi Uma foi Defendi Ahn Como é que cura O grupo inteiro Não consegui fazer nada 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 Ah, consegui Vai tomar um big bangzão Será que a mulher volta? Ah não, derrotamos todo mundo Pensei que ela pudesse levantar a outra Isso deve bastar Ainda podemos Ainda podem se unir a nós Nem vem Vamos, Brugaves Brugaves Meu Deus do céu Eu não sei o nome do cara Ok, derrotamos os dois traidores Vamos lá Nossa, cheio de trigo aqui Caramba, quanta coisa Tem uns inimigos ali com relógio na cabeça É um cuco, mano Explosão 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 Não tem nada aqui Aqui dentro tem alguma coisa? Não tem nem como entrar na piscininha Vamos vir pra esse lado aqui primeiro Eita Não dá pra mexer aqui, não Lumerangue aqui, mano Lumerangue for the win, galera Morreu Ah, peraí Peraí Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ah 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 Olha 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 Peraí Peraí Não entendi Pera, pera, pera Vamos lá de novo Ah, já entendi mais ou menos Entendi mais ou menos Vamos lá de novo, pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aí eu venho pra cá Uai Tá certo ou tá errado? Vamos pressupor que tá certo, né? Ou que tiver Ou que provavelmente tá faltando alguma peça Alguma coisa ali, né? Vamos pressupor isso Lumerangue Beleza Provavelmente tá aquele lado lá Não era agora não Tem um baúzinho pra gente pegar aqui E tudo Chave do jardim Chave do jardim Do jardim da entrada? Ah Uai, abriu? Pera, não é possível Deixa eu voltar pra cá Ah, não abriu não Tô viajando Deixa eu testar uma coisa aqui Pra ver se eu entendi direito Vou fazer de novo a sequência aqui Se eu puxar aqui O que que acontece? Ah Era pra puxar várias vezes, cara Que idiota que eu sou Ah Pra cá Vamos lá Vamos lá Por isso que eu estranhei Que não tava indo Mas a chave eu tenho Eita Um puzzle Beleza Vamos ver Ok Isso aqui sobe coisas Mas o que que eu Ok Ué Ah, não é aqui não É no do meio Não é nisso aqui Ah Pera aí Pra daqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra dentro Faz isso aqui Hum Parece que tem que Não Tem que ser no da frente Tem que ser no do meio Provavelmente Pera aí Pura pra cá Vamos ver aqui Como é que a gente faz Pra parar Esse aqui no meio É aqui Ok Vamos subir logo E ver o que que tem Ah Tem isso aqui Tem que descer Beleza Aí eu empurro pra baixo E temos mais um aqui Não é aqui Não é aqui Que merda Tá Vamos vir pra cá Então Subir Não precisa mais Pera aí Subir Não tem mais necessidade Agora que eu tô me lembrando Subir Não precisa mais Ok Ok Pra baixo Ok Pera aí Subir Tem necessidade Sim Mas pra onde Ok Eu tenho que ativar Isso aqui O do meio Não é necessário Aparentemente Oh maldição Pera aí Pra cá Agora Agora foi E esse aqui Não pode ativar Ou pode Pode Vambora Hã? Cheio de Cheio de crianças Escravizadas São chinesas Tenho que trabalhar Falem com o Kael Ah Viajantes Querem conferir meus produtos Hein? Quero Caramba Cheguei na China Tá cheio de criança Trabalhando Se precisam de alguma coisa Falem com o Kael Não sou o Kael Não me distraiam Esse é o Rotor Esse não é o Kael Isso está ótimo Só quero ver a cara deles Haha Ah Visitantes Prazer em conhecer Meu nome é Gal E esses são meus amigos Eu, Valerie, Serai e Resh Reshan Olá pessoal Me chamo Kael Me desculpa por perguntar Mas Você é humano? Enrugado demais Pra uma criança É porque meus amigos E eu continuamos Com 10 anos De idade Há muito tempo Como assim? Tempo? O que tem isso? Ele não passa Dentro do castelo Ou melhor O tempo não passa Para o corpo Dos ocupantes Não podemos morrer De causas naturais Mas temos que ficar aqui Essa prisão temporal Tem sido nosso lar Há séculos Se saíssemos Iriamos envelhecer E morrer instantaneamente Isso resume a história Poxa Que triste Tudo bem Nós gostamos daqui E a gente continua Criança pra sempre Não é legal? Embora criar máquinas Pros vilões Não seja bem A nossa preferência Ainda é melhor Do que a alternativa E qual é a alternativa? Pergunte A assassina Ué Enfim O que traz vocês aqui? A gente veio enfrentar Os acólitos E derrotar O residente do conflito Ah é? Para isso Vocês teriam que passar Por aquela porta enorme Até a câmara Do ritual Mas para fazer isso Vocês teriam que pegar A chave mestra Da relojoeira No topo Da torre do relógio E para fazer isso Vocês teriam que romper O selo mágico Na porta Que leva a torre Do relógio Portanto Estão sem sorte E o que os faz pensar Que podem enfrentar Um residente Aliás Zayla e Valerie São guerreiros Do solstício Sério? Provem Tragam a noite Vejam isso Uau Caramba Viram só isso? Zayla, não é? Vem aqui, por favor Poderia tocar no cristal Com a palma da mão Tá porra Deu certo Kael, você é um gênio O que foi isso? A prova de que a magia do eclipse Pode ser catalisada As implicações vão além da compreensão Quer dizer que você pode ajudar Sim, esse experimento muda tudo Temos um dispositivo Que pode te ajudar Para derrotar o residente do conflito Podem entrar na torre do relógio agora Só precisam pegar a chave mestra Enquanto terminamos os preparativos Os acólitos vão ter uma surpresa Ah lá Vambora Foi tão legal Eu queria poder controlar a luz também Bora tentar Vamos, temos que terminar de preparar o dispositivo Antes que eles voltem Faz aquilo com a gente Kael Ah, tá bom Mas só um pouquinho Ah lá Todo mundo tentando Usar poder de De guerreiro do solstício Legal São crianças, né? Afinal de contas Eles são todos crianças, né? Ahn Como é que faz isso aqui Será que eu consigo? Será que dá tempo? Deu tempo Ok Ok We've done it Ahn Pra baixo? Não Ah, só tem como subir, né? A gente tem que subir Pra pegar alguma coisa aqui Uai Ah, tá Tá Provavelmente Isso aqui é pra enganchar, né? Ah, tá Olha só A chave vai tá pra cá Em algum momento Olha, Perene O que isso faz? 30 de ponto Mais 30 de ponto de vida Máximo Legal Vou usar Ok Valeu a pena Vir aqui por um item Vamos lá Me dá 30 de ponto de vida É roubado, hein? I have to admit Uai, pra cá Como é que faz pra ir pra cá Ah, olha só Vou dar um dano em área Pra ver se funciona aqui Nesses bichos Ah, é só solstício que dá dano Mas beleza Tudo bem Umas facadas nas costas Vamos ver se resolve Nossa, não dá dano Que nojeira Umas facadas nas costas Acho que eu vou só dar Porrada normal aqui, cara Pra explodir logo esse aqui na porrada Ah, droga Vamos lá Ah, não consegui, cara Filho da mãe Eu iniciei o combate Sem mana Eu cometi um erro aqui Vamos lá Pronto, agora a mana tá bem alta Não precisa se preocupar mais Vamos ver aqui Ok Ok, pera aí Tem uma sequência correta ou é impressão minha? Qual que é a sequência correta aqui? Ah, tem uma sequência correta, galera Vamos lá Do meio Foi Caramba Eu podia ter ficado aqui um tempão e acertei na hora Vamos lá Ó, tem um bichinho me olhando ali Ah, não iniciou o combate Ah, não iniciou o combate Eu e ele iniciou antes de mim Filho de uma égua Vamos bater então pra gente ganhar Ponto Magia da alma Mas Caramba, deu bastante dano. Caramba, deu bastante dano. Caramba, deu bastante dano. Caramba, deu bastante dano. Não, pera, é pra cá. Agora vai. Tem que catar o baúzinho lá em cima, né? Eu quero pegar o baú que tem lá no meio, cara O búzio Eu não posso só ir embora, não Tem que pegar o baú Ah, abriu Ok Caramba, o baú veio como recompensa Eu pensei que ele fosse vir como um puzzle Resolvível Quantos búzios arco-íris a gente já tem? Pra entregar pra aquela menininha 35, quando tiver 39 a gente ganha uma recompensa Se eu não me engano Eu posso subir direto Eu posso vir aqui, né? Aqui parece ter alguma coisa interessante Olha Outro puzzle Ah não, isso aqui só liberou a parte de cima lá Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá Puxa Eita caralho Ah Eita Caralho Folha azul Olha, folha verde, folha azul Ah, um aumenta o PM Outro aumenta a vida, gostei Vou ficar mais Tancão com esse item, né E vou bater muito mais agora Eu sou violento, cara Eu sou da rua, eu sou da sarjeta Eu prefiro bater Do que Personagem que tá porrada, do que personagem Que usa magias Eu sou o cachorro da sarjeta Eu sou o cachorro que come o save Do dono Pra cá tem o que? Acho que é só o cenário aqui Ah lá Você é a relojoeira? Olha, precisamos da sua chave mestra pra Seja lá o que quiser Ele não envolve nenhum conflito Eita Eita chave Essa é a sua chave mestra? Curioso como ela apareceu assim Por acaso Tá dizendo que podemos pegá-la? Só estou comentando Como é curioso O que acabou de acontecer Tenho trabalho a fazer Ah lá Como assim? Como assim, relojoeira? Não toquem nisso Ok Quer me desafiar pra uma partida de rodas? Você nem venceu todos os campeões Ah lá Ela joga rodas Caramba Tá bom Vamos descer então Que massa né Então ela é a última A última do desafio de rodas? É a relojoeira? Provavelmente eu vou ter que vir aqui Derrotar ela no final Pegaram a chave? Pegamos Ótimo A porta fica logo ali Enquanto vocês extraem os acólitos A gente entra de fininho Com o dispositivo pela câmara do ritual Ele foi projetado pra caber na segunda torre Então vocês vão ter que atrair o residente pra lá de algum jeito Parece arriscado Mas a gente consegue Quando virem em ação Vocês não vão se arrepender do transtorno Tenho certeza que vai funcionar Agora que confirmamos que a magia do eclipse pode ser canalizada Sim Catalizada né Certo já temos um plano Simboeira Minha tosse Do nada voltou Vou salvar aqui Vamos lá Ué, o que que é isso aqui? Uma forma familiar de magia emana por baixo da coberta O que que tem por debaixo da coberta? Chegaram um pouco cedo Deu receio Ótimo O residente do conflito ainda não está pronto pra brincar Nós vamos derrotá-lo Afastem-se Se não Que ousadia pensar que podem enfrentar todos nós juntos Ousadia e ingenuidade Cael, aonde pensam que vão? Voltem pra oficina imediatamente Vocês tem problemas maiores pra resolver aqui, cretinos Três Agora Caralho Eu vou lutar contra todo mundo Eu vou ter que usar o Lumerangue aqui É a minha melhor estratégia pra diminuir o dano dele Beleza, o Lumerangue funcionou Nossa Não funcionou O cara tava defendendo Como é que eu Matar o mago É o jeito Deu bom o zeio E olha como aumentei a vida do zeio Vamos juntar todo mundo aqui Não funciona E olha como aumentei a vida do zeio Filho da mãe curou todo mundo Até agora esse é o boss mais forte do jogo Na minha opinião Vamos botar escudo em todo mundo Beleza, defendeu Danão em área Nossa, pouquíssimo dano Ah, não dá pra acertar o cara Será que ela consegue? Não dá, cara Ninguém acerta o doido ali Impressionante, cara Esse boss aqui Deixa eu pensar aqui Eu vou dar uma furada nas costas do cara 97 Meu amigo Tava sem dano da alma No chão, né Cura coletivo É um filha da puta, mano Eu vou morrer aqui, cara Vamos atrasar ele aqui Vamos atrasar ele aqui Não consigo utilizar o combo Não consigo utilizar o combo da Serai Não consigo utilizar o navio Um morreu Beleza, tô vivo Meu amigo Não sei como eu tô vivo Papilote Ok, tamo vivo Vamos matar o outro da espada ali agora Relógio Relógio? Ué Eu não entendi o que o relógio fez Pô, enchei de tiro, mano Deu bastante, hein Ah, deixa eu pensar Vou usar o papilote no gordinho, cara Não pode deixar morto, não Caramba Outro já foi Vamos lá Nutrição no zeu A vela A Serai vai morrer Deixa eu jogar Na real vou jogar ensopado nela Vamos lá Vai morrer, não Tamo vivo Gordão versus gordão Defendemos Eu vou guardar combo pra curar Boa, já era gordão Vamos lá Golpe X Vamos curar todo mundo Como é que bate nesse desgraçado Quando ele fica Impedindo a gente de bater, né Ah, ele apanha Ah, então o que que ele bloqueia O que que antes não dava bater nele? Caraca Caraca Ah, ora seus O que que deu? Finalmente está desperto Despertar Desperto e furioso Despresta Se a gente correr E dar uma chance Correr? Hahaha O residente pode farejar vocês Tarde demais pra fugir É exatamente com isso Que contamos Todo direto pro estômago Do monstro Vamos cozinhar as paradas aqui Uns três parfeitos Pra ressar Vamos lá Pensei que eu fosse Que eu não fosse matar Aquele bicho ali, cara Chato pra caramba O amuleto do Sol X Tá pulsando Fizeram o Eclipse? Beleza Já temos o Eclipse Vamos logo Cuidado Tá vindo de novo Maluco Querem conferir meus produtos Vendendo produto aqui No meio da treta Que moleque doido Esse último ataque Bloqueou a entrada Vamos escalar Opa Passou alguém aqui dentro Não passou? Ah lá As crianças Aí tá você Kyle Qual o plano? Vocês devem dar o melhor De si contra o monstro E o cristal vai absorver Parte da energia Que liberarem Quando estiver energizado Ele vai disparar Entendido Bom trabalho Gente O dispositivo Tá perfeitamente calibrado Vamos abrir caminho Agora Boa sorte Guerreiros do Solstício Pronto Pronto Valery Pode apostar Não podemos fazer Muita coisa Mas vamos ajudar No que der Eu não vou tocar No Resident Mas Ah lá Ah Gary Eu te damos cobertura O Rechan Não pode tocar No Resident Não Tá na hora Meu amigo Um de dano Pelo menos Eu defendi Um raio dele Vamos curar O Zail Aqui Vou farmar Uns negócios Pra usar Big Bang Ataque Nossa Ah 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 Arremesso Eu usei Arremesso Sem querer Arremesso Não faz nada Mano Vamos lá Lumerangue Beleza Utilizar Utilizar a Utilizar a magia Que tá ali no chão Funciona também Eu não consigo Meu Deus do céu Ah Combo Não tem nenhum combo útil aqui Golpe do solstício Carai Cancelamos o bicho Ah não Ele deu laser Ah não Ele tomou Meu amigo 5k Caramba 5 mil Que ele levou Na cara Velho Vou tomar um laser Fudido Na fuça Vou morrer também Beleza Ele não Não usou o laser Vamos curar o grupo Entre menos Um Pará E Hum Fudido Pô, vacilo do outro cara Ficar de fora da luta Vamos lá Big Bang Ataque Não morreu ainda Vamos lá O combo ajuda a encher mais rápido Porque são dois que usam magia ao mesmo tempo Laser Declipse de novo Agora é o último, né? Morreu? Maluco? Acabou Quer dizer, o Resident não morreu Ele destruiu a torre Caramba Cadê a Valerie? Ufa, ainda bem que minha mochila amorteceu a queda Eu tô bem Você devia procurar a Valerie O cristal quebrou, mas o Resident continua aqui Não sei o que podemos fazer agora Valerie, tá sozinha? Vamos, continuar lutando Meu amigo Que mulher berese, mano Vou curar ela É o jeito Mantenha ela full Porque o bicho vai matar a gente Não vão conseguir Mas Recham, você tem que ajudar já E aí? Existem normas Não posso tocar no Resident Ei, não é justo Nós sempre fomos legais com você Vocês aceitaram o meu acordo É verdade O recham Que se dane o acordo Sua tola Ah, agora vocês estão encrencados Caralho A menina fez merda O que tá acontecendo? Deixem que eu fale com ele E aconteça o que for Não atraiam a atenção dele Atenção de quem? Nosso senhor Enfim retornou Nosso senhor e mestre Pensei que tínhamos um trato Não fui eu Ora, me poupe da velha desculpa O frasco do tempo Tocou do Resident Quer você tenha feito isso Pessoalmente Ou deixado acontecer A culpa é sua Olho por olho Então Mas logo Discutiremos isso Residente do conflito Como? Flashmancer Mestre Nós Um Sim, mestre Fico honrado Que se lembre de mim Como sobreviveram Por tanto tempo? Devem ter passado Bastante tempo Fora do castelo Não? Sacrifício Sacrifício Dedicação também Usamos a rosa vampírica A rosa daquela história A rosa vampírica E você se entendou? O tempo todo Interessante Sua dedicação é louvável Mestre Mas ressuscitaram o residente? Quem conjurou a lua de sangue? Somos nós Sou grato a vocês O que desejam? Mestre Posso falar? Fale A feiticeira A feiticeira tem um talento Inigualável Com magia Acredito que ela seria Uma ótima subordinada Na sua base atual E quanto ao outro Ele prefere esquecer E pede apenas Confirmação De que nunca mais Terá que lutar Com esses guerreiros Do solstício Entendo Não vou perder O residente do conflito De novo Acólitos Mestre Estão preparados Para servir Por toda a eternidade É tudo o que queremos Então partam agora Junto com minha Mais estimada criação E eu cuidarei Da sua transformação Mais tarde Sim Vocês quatro Serão incorporados Ao residente E serão a nova Consciência dele Num futuro distante Vocês retornarão juntos Como um só O rei de uma nova raça Obrigado Mestre Não interfiram Essa criação Será invencível Bom Imagino que aliados Seriam bem vindos Artista Marcial Você deseja esquecer Sim E nunca mais Quero lutar Contra guerreiros Do solstício Então vamos garantir Que você não seja necessária Por um longo tempo Pode ir Siga o residente E os acólitos Beller Ainda dá tempo Se Não temos nada O que conversar Zé Vocês dois Podem vir comigo E ser livres Vá embora Caramba Salve-se É tudo o que pode fazer Agora Erlina Se tiver um jeito Eu vou te reencontrar Viva sua vida Brugavis Tudo o que fiz Foi por você E lembre-se Basta Hora de ir Brugavis Não é? Permita-me lidar Uma nova forma E um novo nome E eu concederei Todos os seus desejos Passei a vida inteira Tentando fazer O que esperavam de mim E só me diziam Que eu era lento demais Desejo apenas uma coisa Novo mestre Me sentir apto Para a minha função Ah, não se preocupe Quando eu terminar Você será o mais rápido Que já existiu Feiticeira Receio que o meu atual Centro de poder Possa ser atacado em breve Me ajude a defendê-lo E eu a tornarei A regente daquele mundo Quando eu partir Aceita essa condição? Aceito Então me permita Me lidar uma nova forma E um novo nome E eu concederei Todos os seus desejos Eu quero poder Poder absoluto Excelente Pode ir Pode ir agora E logo estarei com você Bem onde eu estava Fiquem atrás de nós Fudeu Olho por olho Então, Rishan Um único golpe Esse é o trato Tem medo de que eles não suportem mais? Cai dentro Você não passa de um babaca Gal Cuidado Cuidado O que o Rishan O Rishan parou o tempo Pensei que tínhamos determinado Que parar o tempo Era impossível Como fez isso, Rishan? Não parou de verdade Tive uma epifania Ao fazer experimentos Com ciclos temporais O tempo poderia ser Quase completamente interrompido Pela criação de Uma curta sequência Infinitamente recursiva Genial E eu presumo Que esses cristais Mantenham o ciclo Temporal São lindos Como você os chama? Fragmentos temporais Você sempre foi o melhor artista Eu pediria pra ficar com um Mas imagino que eles vão se dissolver Quando você encerrar o ciclo Então, como tem passado? Emburrado Durante séculos Na sua biblioteca de novo? Não acho que já basta Eforo Você continua indiferente Ao sofrimento Que provoca com suas ações Ah, por favor Quero ouvir esse seu mesmo sermão Não quero ouvir, no caso Esses guerreiros do solstício Por que você Os acompanha? Não estão prontos Para ascender? Veremos Acha que eles virão Atrás de mim? Estou merecendo um castigo De novo? Você subjugou uma espécie inteira Sabe tão bem quanto eu Que essas vidas Continuarão condenadas Se você reunificar As linhas do tempo Ainda procrastinando nisso? Eu notei Um erro a mais Não vai consertar isso Ah, eforo O sofrimento deles é real E o meu também é Quer saber? Eu concordo Vamos deixar de lado o velho debate Respondendo a sua pergunta Sim Eu acredito que esses dois Vão expulsar você Da sua atual base de operações Ah, não me faça Ah, não me faça rir Mesmo que eles consigam Atravessar o mar De estrelas A feiticeira Seria minha defensora E como você Deve ter percebido O potencial dela É ilimitado Eles conseguirão Tenho certeza Ora, mas veja só Rechan quer incitar As inocentes crianças Do solstício Contra o antigo mentor delas E eu é que sou vilão E pensar que você Poderia me deter Com um mero estalar de dedos Mas não Você optou por Nutrir essa crença tola De que tudo isso Levará ao bem um dia Já basta Como quiser Obrigado pela conversa Colega Ah Gal Ah Não Rechan faz alguma coisa Ele sofreu um golpe direto E não conta com magia nata Para se proteger Nem eu posso ajudar Sinto muito Quem é o babaca Agora hein Você morrerá em breve Suas últimas palavras Caramba O Gal vai morrer O Rechan Não pode Não podemos te perder Hãn Zale Nevoeiro ancião Há algo que seu amigo Precisa fazer Antes de partir Mas Chegou a hora Libere seu verdadeiro poder E traga Gal para mim O nevoeiro ancião Temos que ir agora mesmo Que? É longe demais O Gal está morrendo Não percebe Valerie Qualquer distância É curta Para quem voa Caralho Solém Então você era mesmo A faísca Afinal Fuge enquanto pode Flashmancer A feiticeira e eu Estaremos à espera Venham se tiverem coragem Gal Gal Luana Rápido Ah lá mano Eu pensei que o O Rechan Ia ficar sozinho Está se sentindo melhor? Eu Não muito Zé Está doendo demais Sinto muito Amigão Sinto cada vez Mais frio Gal Mas olha A gente até Pôde voar Isso é bem legal Tente não falar Então Vocês vão atrás Da Erlina E do Flashmancer Isso não é importante Agora Parece que eles foram Para um lugar distante Não preocupa com isso Gal Só fica com a gente Queria poder ajudar Vocês a chegar lá Queria poder Ajudar vocês Uma última vez Ho ho Quando a morte Se aproxima Os capítulos pendentes Da profecia Se manifestam Pode haver um meio De ajudar Permita-me Zé Acabei de ter uma visão Acho que sei Como ajudar vocês A ir atrás deles Obrigado Nevoeiro ancião Eu compreendo agora O mar de estrelas Mas é tarde demais Se eu tivesse mais um dia Anda garoto Não posso fazer isso Se você Não me pedir Quando chegar o momento Exige um frasco De tempo Ganho Ah Ah O que o oráculo Falou Rechão Eu exijo um frasco De tempo Ganho Que porra é essa Essa caiu muito bem Sinto Morreu Ele está sumindo Ei Eu Ouça com atenção Gal Essa sua sensação Etérea É um efeito colateral Do tempo ganho A magia da poção Só funcionou Porque seu propósito Era claro Agora você existe Entre duas realidades O tempo ganho Vai te manter aqui Até você cumprir Sua missão Mas precisa entender Você ainda vai morrer No fim Isso não tem como mudar Tudo bem Eu entendo Eu sei exatamente O que fazer primeiro Gal Hã? Você vai agir Como se não tivesse Nada de errado Eu não tenho Muito tempo Valery Quero aproveitá-la ao máximo Não diga isso Talvez ainda Tenha um jeito Não tem Sinto muito Se você usar O tempo Para outra coisa Além do seu propósito Declarado O tempo ganho Vai expirar instantaneamente Gente Tá tudo bem Eu já fiz Muito mais coisa Que um garoto comum De berço lunar Teria feito Tudo que quero É uma última aventura Com vocês A realização Do último ato Do Gal É o que vai estender Mais o tempo Ganho dele Você não entende Não podemos Perdê-lo Mesmo assim É tarde demais Para isso Eu só quero Ajudar uma Última vez Podemos fazer Isso por mim Por favor É meu último pedido Só se faz Um desses Uma vez Qual é? É isso ou nada? Vamos fazer Valer a pena Tá bom? Vamos fazer Valer a pena Vamos fazer Valer a pena Beleza Vamos nessa Para atravessar O mar de estrelas Precisamos da permissão De certas pessoas Vamos precisar Oferecer algo em troca Mas tenho uma ideia Onde estão essas pessoas? Lá em cima Então Aquele Voo Foi uma coisa Que vocês fizeram Por acaso? Pois é Não sei bem Como fizemos aquilo A conexão ocorreu Mas seus novos poderes Precisam de tempo Para se desenvolverem Tudo bem Existe outra opção Aquele santuário Misterioso no oceano Ao sul da ilha Do planalto Tem alguma Relação com isso E Yeti Pode nos aproximar De lá Vamos Meu Deus do céu Galera Cara O galo Tá no grupo ainda Eu vou acampar Aquele aparato Misterioso no sul da ilha Cara Eu vou encerrar por aqui Mano Que episódio incrível Cara O galo vai morrer Nosso amiguinho Vai morrer O gordinho Caramba Caramba Mano Bom Vejo vocês No próximo episódio E de novo Foi mal Pelo vacilo Lá do save Do que eu perdi No episódio anterior Fui Fui Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui